A expansão de domínio é uma técnica de barreira avançada que manifesta o domínio inato do usuário e aprisiona seu alvo dentro dele usando uma parede de barreira para criar um espaço separado. Uma vez lá dentro, as técnicas amaldiçoadas dos usuários são aprimoradas e elas não podem ser evitadas. A expansão de domínio é nada mais nada menos que a habilidade suprema de qualquer usuário de Jujutsu. Usando uma técnica de barreira para criar um espaço separado, o usuário pode realizar o domínio inato com energia amaldiçoada e prender seu alvo dentro dele. É praticamente uma armadilha e produzir o seu próprio mini universo ali onde você vai usar as suas habilidades para torturar o seu inimigo ganhando vantagens estando no seu território. Geralmente o território que é invocado dentro da expansão de domínio é aquele território que você domina, aquele território que tem tudo a ver com as suas habilidades e seus poderes e pode te fortalecer e muito, te dando uma extrema vantagem em cima do inimigo. Uma vez lá dentro, o Jujutsu do usuário é bastante amplificado e qualquer ataque realizado é um acerto garantido. Parece que usar um sinal com a mão ou um sinal de algum tipo exclusivo de uma técnica é um requisito para ativar a expansão de domínio. Manifestar um domínio inato requer muita energia amaldiçoada e erguer uma barreira requer mais ainda. A expansão de domínio é uma técnica difícil de aprender que a maioria dos feiticeiros de alto nível nunca conseguiu dominar. Entre os personagens apresentados, apenas alguns conseguiram mostrar a capacidade de usar essa habilidade. E os problemas de usar essa técnica? Você já se perguntou se existem problemas em usar a expansão de domínio? E sim, a resposta é sim, existem alguns inconvenientes. A expansão de domínio requer uma quantidade imensa de energia amaldiçoada e a técnica inata do usuário se torna instável por um breve tempo após a desativação do domínio. Além disso, as reservas de energia amaldiçoada do usuário serão extremamente baixas e é improvável que ele consiga lançar um segundo domínio. Satoru Gojo é a única pessoa até o momento capaz de usar a expansão de domínio mais de uma vez por dia. Ou seja, se o estoque de energia amaldiçoada da pessoa não for uma coisa absurdamente grande, ele vai ficar completamente esgotado. Sendo assim, essa técnica é deixada como arma secreta para ser usada em momentos de extrema necessidade. Mesmo após atingir a ativação de expansão de domínio como a técnica amaldiçoada, o domínio ainda pode estar incompleto se o usuário não for capaz de formar a barreira totalmente. A técnica não fornecerá o golpe garantido, mas ao contrário dos domínios inatos, impróprios, as técnicas amaldiçoadas do usuário ainda são completamente aprimoradas. Uma expansão de domínio pode ser anulada por uma explosão de energia amaldiçoada, mas esse método é bem complicado de ser usado na maioria dos casos. A única maneira de verdade de conter a expansão de domínio é com outra expansão de domínio. Ou seja, quando dois inimigos estão se enfrentando e uma expansão de domínio tenta cobrir a outra, quem tiver mais energia amaldiçoada leva esse combate. Uma expansão de domínio anula a outra e a engole. Depois que você cai na armadilha de estar dentro de uma expansão de domínio, escapar dela é praticamente impossível. Porém, quanto mais a barreira for reforçada por dentro, mais vulnerável ela se torna por fora. Em situações específicas, um aliado do alvo do domínio pode invadir e resgatá-los. Afinal de contas, a expansão de domínio por fora é muito menor do que por dentro, podendo criar locais gigantes no seu interior, enquanto por fora parece uma esfera flutuante não tão grande assim. E é um alvo fácil, sendo assim uma técnica complexa de ser aplicada. No combate, um a um é muito efetivo, mas se você estiver enfrentando vários adversários e não conseguir capturar todos eles, os que você conseguir capturar tem que ser rapidamente derrotados. No momento em que você engolir os seus adversários, você tem um rápido período de tempo para enfrentá-los antes que a sua energia se esgote e antes que alguém te ataque. Então sim, a expansão de domínio é uma estratégia extremamente complexa de ser aplicada, além de gastar todas as reservas de energia, ainda tem alguns pontos fracos. E ela é uma jogada como todas as outras, e durante uma luta pode ser que não dê certo. As lutas de expansão de domínio nem sempre resultam em uma dominando a outra. Usar a expansão de domínio contra um domínio mais forte pode criar um buraco na barreira para que ele também possa escapar. Ou seja, apesar de ser uma técnica extremamente avançada, robusta e poderosa, ela não é invencível. E sabendo disso, os feiticeiros têm que ser ainda mais inteligentes para desenvolver estratégias eficazes no meio das batalhas. Sendo assim, para nós expandirmos o domínio, você tem que clicar no joinha e se inscrever nesse canal agora. Assim nós vamos trazer mais vídeos de Jujutsu para esse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo e até a próxima. Infinite Void Transcrição e Legendas por Quintena Coelho